Olá pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Hamilton Oliveira e hoje eu trouxe uma canção para vocês, só que eu não sei o nome desta música se alguém lembrar do nome desta música, o nome do cantor até o ano que foi lançado, deixa lá nos comentários eu vou tocar aqui a minha versão desta música aqui e vocês vão adivinhar que música é essa, ok? Preste atenção Se inscreva no canal 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 Que música maravilhosa pessoal, esta música foi gravada em março de 1964 Vocês perceberam que é uma música muito simples de se tocar? Se inscreva no canal Você precisa conhecer no canal, você precisa conhecer os acordes ao longo do braço do violão Você precisa conhecer o campo harmônico Muita gente, professor Então, professor, como que eu tiro música? Se inscreva no canal? Amém? Valeu, pessoal, valeu, pessoal, amém? Valeu, pessoal, não perca essa oportunidade Deus abençoe a todos, amém?